A oportunidade que nos é dada e em que o CRC tem sido exemplar, possibilita um debate sereno, sem exasperações, sem exaltações, de parte a parte, destes temas em que não é só o Sr. Deputado que tem dúvidas, todos temos dúvidas. E as dúvidas também, do ponto de vista da fé, são caminho, são percurso. E, portanto, compreendemos melhor quando aceitamos perceber o ponto de vista do outro, que não concorda connosco, mas que me consegue explicar as suas razões. E esse é o verdadeiro debate, o diálogo, em que eu estou interessado em compreender o outro, aceitando que o outro também acolha a minha perspectiva. E, por isso, os argumentos não são arremessos, não são uma situação bélica, mas os argumentos são passos deste caminho que fazemos em conjunto, procurando ir mais longe e compreender melhor. E, por isso, decidir mais livros e mais conscientemente aquilo que temos para decidir.